O Quem Deu a Voz de hoje será especial e bastante diferente do que eu tenho feito aqui no canal, pois será sobre alguém que não está mais connosco. No entanto, eu vou tentar manter-me fiel àquilo que tenho feito aqui nesta série, de forma a que esta seja também considerada uma verdadeira homenagem ao ator. Apesar de já terem visto pelo título, o Quem Deu a Voz de hoje será sobre o Filipe Duarte, um ator e dubrador que irá deixar saudades pelo seu incrível talento. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Quem Deu a Voz, aqui, no Sem Bilhete. Antes de passarmos ao conteúdo principal deste vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, os links estão todos na descrição. Luís Filipe Duarte nasceu em 1973, no dia 5 de junho, em Uambu, em Agola. Na época, esta cidade era conhecida por ser a Nova Lisboa, tendo sido batizada com um novo nome após os acontecimentos de 1975, tendo vindo para Portugal com apenas 3 anos de idade. Em relação ao resto da sua infância, não existe muita informação. Porém, é sabido que a sua formação de ator passou pela EFICTE, aqui em Lisboa. Também, de acordo a uma entrevista, também ficamos a saber que ele tem uma paixão por motas, devido ao seu pai ser um antigo corredor. Durante a sua carreira, ele fez vários trabalhos, no Pequeno e no Grande Cré. Seria impossível nominhar todos os seus projetos. No entanto, eu acho uma boa ideia passarmos pelos seus primeiros trabalhos, como na minissérie A Febre do Ouro Negro. Obviamente, eu queria dizer A Febre do Ouro Negro, mas por algum motivo saiu o olho. Peço desculpa. O que estreou na RTP em 2001. Boa noite. Boa noite. António, só mais uma coisa. Sim? Quanto é que vale um quilo de vófaro? E uns 350 escudos, mais ou menos. É. E há quem eu tenha vendido já por mais. A guerra é um grande negócio, camarada. Isto, o vóframio, é um maná. Um verdadeiro maná. Um maná. Até amanhã. Até amanhã. Dentro do Pequeno ecrã, ele ainda fez muitas outras coisas. Novelas como Belmonte e Fúria de Viver também tiveram a sua participação. Eu só quero mesmo encontrar o meu irmão. Essa não há razão nenhuma para estarem a desconfiar de mim. Isso somos nós que decidimos. Mas eu só quero mesmo procurar o meu irmão. Eu não sou da polícia. Calma, eu só quero tirar a carteira. Acho que está tudo aí. Obrigado. Carlos Belmonte, não é? Exatamente. Já dentro do grande ecrã, ele fez parte de grandes produções nacionais. Filmes como Variações, Outra Margem e Os Imortais tiveram a sua participação. Deixaste algum desgraçado pendurado em Mesterdão? Deixaste ou não deixaste? Faz-lhe um favor, António. Faz-lhe um favor, António. Liga-lhe. Não custa nada. Diga-lhe que não voltas tão cedo. Para ele não ficar à tua espera. Já que dei o filme Variações como exemplo, também foi nesta estreia que ele deu a sua última entrevista. Naturalmente, o foco acaba por ser o filme. No entanto, durante a entrevista, ele acaba por falar da sua experiência ao longo dos anos. Algo que me chamou a atenção foi o facto dele ter reconhecido que gostou de fazer parte das duas novelas em que participou. No entanto, ele acaba também por ver nisso um impedimento. Uma novela consome imenso tempo e eu acredito que caso ele tivesse feito outros projetos do género, ele não teria feito tanta coisa. Lembrando que ele fez filmes, novelas, séries, peças de teatro e, como é óbvio, dobragens. Um dos meus filmes de infância é o El Dourado. Além de ser muito engraçado, sempre gostei imenso da interação entre o Túlio e o Miguel. Não sei se sabem, mas quem deu a voz ao Túlio foi o Felipe Duarte e deixa-me dizer-te que aquela voz encaixou que nem uma luva no personagem. Ainda te digo mais, a voz acrescenta uma borroquidão ao personagem. E sendo Túlio um personagem latino, quase parece que foram feitos um para o outro. Tarzanda Disney é um filme maravilhoso. Tem uma excelente animação, boas músicas e uma magnífica dobragem. Quem interpreta o protagonista é o próprio Felipe Duarte, que mais uma vez faz magia com o personagem. Por que é que alguém de frente te mete tanto medo? Proteja a família e afasta-te delas. Tarzan, por esta vez houve o Gerchak. Por que é que não me disseste que havia criaturas iguais a mim? Outro personagem que ele dobrou foi o Rocky, do filme A Fuga das Galinhas. Para quem se lembra, estou a falar do galo que vai ensinar as galinhas a voar. Oi, só eu não sou um viajante experiente. Eu tentei viver num quintal por uns tempos, mas não me consegui habituar. Olá, baby. Não! A bela estrada é mais o meu estilo. É, ponha uma mochila às costas e apontem-me para onde o vento sobe. Felipe Duarte também deu ouvido ao Lord Farquard, o antagonista do primeiro filme do Shrek. Eu lembro-me que uma das minhas cenas favoritas é o momento em que ele está a fazer chantagem com o Blacha. Lembram-se do filme Buzz Lighter ou Comando Estelar? Para quem não se lembra, trata-se do filme que deu origem à série deste personagem. Felipe Duarte também chegou a passar por esta longa e deu vida ao agente Z. Ouve Lighter, é para o Zer que eu trabalho desde a academia. Assim que os pegavês contaram o segredo da mentuna, o grande Z contratou-me a tempo inteiro. O meu nome é Dark Matter. Surpreende. Toda a gente aqui conhece os Simpsons, mas o que muita gente não sabe é que o filme de 2017 chegou a ter uma dobragem onde o ator também esteve presente. O personagem que ele deu vida foi o NIT. Deve ser mais giro pescar contigo. Oh boa! E que tal se eu te fizer um cacau? Nem penses, cacau é para betinhos. Bem então, se mudaste de ideia, se está no parapeito. Se cresceste nos anos 90 e és fã de anime, de certeza que te lembras de Samurai X. Afinal, o anime fez a infância de muitos. E no seu elenco, o nosso ator também estava presente, dando vida ao personagem Sonozuke, o melhor amigo do protagonista. Por curiosidade, esta possivelmente terá sido a primeira ou uma das primeiras dobragens que o ator fez. Acho que ele deve ter um passado com a história. E vais ganhar muito dinheiro se eu perder? Pois bem, vou dar-te uma dica importante que talvez te poupe muito dinheiro. Não apostes contra mim, goleiro. Quem te disse que eu aposto? Não estás interessado em dinheiro. Só queres ver uma grande luta. Já a última debragem que ele fez foi no filme Cantar, onde deu vida ao personagem Mike, um rato de cantor. Quer dizer, a final não era a última. Quando estava a terminar de escrever este vídeo, eu acabei por descobrir que ele fez parte da dubragem de um videojogo muito recentemente. O nome do jogo é Days Gone e ele deu vida ao personagem Deacon. Sendo fã de anime, quero terminar com a sua participação no filme Pouyo, um filme do Estúdio Ghibli. Neste caso, ele dobrou o Fujimoto, o pai do Pouyo. Mas falando mais propriamente no seu percurso enquanto dobrador, a maioria dos seus filmes cresceram comigo na minha infância. E isto acaba por ser importante porque são filmes que eu revejo até hoje. Por isso deixa-me dizer-te que é estranho uma voz tão familiar desaparecer, mas ao mesmo tempo ficar imortalizada no seu trabalho. Filipe Duarte faleceu no dia 17 de abril de 2020. E olhando para tudo o que eu disse aqui para trás, é impossível não admitir que todo o seu trabalho vai deixar saudades. Este foi o vídeo de hoje. E o que achaste? Este vídeo deu imenso trabalho. Por isso, do fundo do meu coração, eu espero que tenham gostado desta pequena homenagem. O resto, já sabes, deixa like no vídeo, pois isso ajuda imenso o canal a crescer. Lembra-te também de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos e não te esqueças de passar pelo bloco A membada de críticos, o lugar ideal para descobris ou não vale ou não a pena, ir ver aquele filme ao cinema. Tchau!